Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e estreou Rancid by Wolves, uma série bem louca velho. Vou trazer 10 fatos sobre essa série, afinal vai que você se interessa para assistir né? E se você quer mais vídeos trazendo esse tipo de conteúdo, deixa a curtida cara, se inscreve no canal se você for novato para você ficar sabendo assim que saírem outros vídeos. Fideliza aí galera e vamos para o vídeo! O primeiro fato é que a série de TV é um pouco esquisita e parece ser baseada nos fatos que existem na Bíblia. Porém, ao trazer referências bíblicas e discussões filosóficas em um cenário futurístico, dá uma sensação de que você já viu ou ouviu falar de algo parecido com o que está sendo retratado. O segundo fato é que Rancid by Wolves é uma série de TV da ABO produzida pelo ABO Max. Ela foi criada pelo Radley Scott, ele que produziu filmes como Alien e Blade Runner, que são de ficção científica. Só que dessa vez foi uma série para o serviço de streaming do ABO Max, que está começando a produzir bastante material próprio para o seu serviço. O terceiro fato é que o ator Travis Fimmel, que fez o personagem Ragnarok Brooklyn na série Vikings, marcou presença na nova série. Ele aqui faz o papel do Marcos e ele disse o seguinte para a entrevista, E ele continuou falando de como foi a proposta do diretor e disse o seguinte, O quarto fato é que a série conta que dois androides são encarregados de tomar conta de filhos humanos, em um misterioso planeta pouco povoado. Como o futuro da humanidade passa a ser ameaçado por diferenças religiosas, os robôs aprendem que controlar as crenças dos homens é uma tarefa muito difícil, então essa ficção é o centro da trama. O quinto fato é que Rancid by Wolves faz uma certa referência à ambientação futurística do filme O Exterminador do Futuro, trazendo flashbacks de um mundo em guerra com os humanos combatendo os necromantes, máquinas ultra-avançadas programadas para aniquilar os ateus opositores dos mitraicos. O sexto fato é que Rancid by Wolves mostra os mitraicos que são adoradores do sol. Isso é uma referência ao mitraísmo, um dos principais cultos religiosos que faziam oposição ao cristianismo na Roma Antiga. O séptimo fato é que nessa série também temos a referência da reimaginação do paraíso bíblico, pois ao invés de Adão e Eva, eles dão lugar aos personagens pai, interpretado pelo ator Abubakar Salim, e mãe, interpretada pela atriz Amanda Colleen. A loucura é que eles são máquinas e não seres de carne e osso. O oitavo fato é bem curioso, pois ao invés do paraíso, os dois androides são designados a um planeta árido chamado Kepler-22b. Lá, eles vão cuidar de bebês com o objetivo de dar início a uma nova civilização. O detalhe curioso é que esses bebês devem ser educados sob a diretriz da ciência, e não da existência de um deus criador. O nono fato é que os episódios giram em torno de 60 minutos ou uma hora, como você quiser, e a série está classificada como drama e ficção científica. A série Rancid by Wolves possui uma temporada e 10 episódios, e na sua primeira temporada, o ponto forte é claro que é a ficção científica. O décimo fato é que a série Rancid by Wolves já está disponível no ABO Max desde o dia 3 de setembro, mas aqui no Brasil ainda não temos o serviço de streaming. E ainda também não sabemos se vai ter continuação, pois a ABO ainda não confirmou e isso vai depender também da audiência. E se você quer ficar sabendo mais fatos sobre séries e filmes, deixa a curtida, se inscreve no canal para nos ajudar, afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e tchus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho